Música Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. A chamada nova classe média cresceu 13,7% na última década e já representa a maioria, 52% da população brasileira. O consumo dessas pessoas é de R$ 1 trilhão por ano com alimentos, roupas, educação e serviços. E o perfil dessa população foi apresentado no seminário Políticas Públicas para uma Nova Classe Média realizado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, a SAI. Sobre esse assunto eu converso com Alessandra Bortoni Nines, gerente do projeto Nova Classe Média da Secretaria. Muito obrigada, Alessandra, pela sua presença. Qual a importância para o governo conhecer bem o perfil dessa Nova Classe Média e desse estudo que foi feito? Bem, a entrada desses cerca de 30 milhões de pessoas na Nova Classe Média foi um ganho, uma conquista do governo Lula e a grande perspectiva que o governo hoje tem é de consolidar essa população nesse patamar de classe média de forma com que eles não retornem à situação de pobreza. O seminário, ele tentou falar sobre alguns desafios que a gente tem para poder estipular essas políticas públicas, desenhar essas políticas públicas, como por exemplo, definir o que é a classe média, essa nova classe média, quem são essas pessoas, os seus comportamentos, seus valores e seus anseios. E qual é esse projeto que você está gerenciando da SAI? O que ele pretende? Bem, nesse primeiro momento, a gente está tentando conceituar a nova classe média, vamos montar uma comissão para poder fazer esse conceito, criar um conceito de quem são essas pessoas e a partir daí desenhar políticas públicas. No primeiro momento, uma política de incremento de renda para as pessoas da classe média, os assalariados. E quais são os desejos? O que vocês detectaram? Os principais desejos dessa população? Olha, eu acho que nesse momento, o principal desejo é que eles se consolidem nesse patamar social que eles alcançaram. Eu acho, nós na SAI pensamos que devemos ter políticas públicas que garantam essa consolidação, ou políticas de trava, que a gente chama, de forma que essas pessoas não desçam, não retornem à situação de pobreza, e também políticas que a gente chama de segundo empurrão, ou seja, que façam com que essas pessoas continuem melhorando de vida e ascendendo na vida, né? O que essas pessoas... Bom, a gente fala essas pessoas, mas é um grupo bastante heterogêneo, né? Porque houve ascensão de uma forma generalizada no país e isso foi detectado. Sim, essa ascensão é clara pelas pesquisas de censo da PNAD, que realmente essas pessoas têm uma melhora de vida, né? São cerca de 30 milhões que hoje já fazem fórmula, na classe média já é a grande maioria, são 52 milhões de pessoas na classe média, né? Com a soma desses entrantes e aqueles que já estavam na classe média, né? E... Desculpa... Não, eu estava perguntando assim do perfil, aí... Ah, sim. Abrangeu, essa ascensão abrangeu todas as regiões do país. Sim, sim, todas as regiões do país, né? Principalmente o Nordeste, que é onde concentra a maior parte, mais de 50%, e tem de todos os tipos de pessoas, pessoas brancas e homens e mulheres e negras de comunidades, enfim. Pessoas assalariadas, pessoas que são empreendedoras, né? E muitas mães-chefes de família, isso é detectado na... É, normalmente a classe média, de acordo com o estudo do Gessé de Souza, são pessoas que têm uma família, vêm de uma família mais estruturada, sabe? Uma família com pai, com mãe, o principal valor que essas famílias passam é a questão do trabalho, do esforço pessoal, né? Esses são os valores principais. E dentro desse desejo das pessoas permanecerem nesse padrão que conquistaram, elas enxergam a educação como a principal forma? É, a principal desejo dessa população é a educação. Eles valorizam mais a educação do que a elite brasileira. Por exemplo, acho que 86% da nova classe média acredita que a educação é primordial e é fundamental para eles. E a elite, né? A classe AB vai definir 71% só, ou só, 71% da classe AB que tem essa visão. E o plano que eles têm para o futuro é isso, investir na educação dos filhos. Isso daí nos gastos, nos hábitos de se analisar o consumo, os gastos dessa população isso está refletido? Estão gastando com a educação? Gastam com a educação. Eu não vou saber aqui exatamente a proporção, mas é uma boa parte. Tanto é que uma política muito importante para essa população seria uma educação, um ensino fundamental de qualidade que façam com que essas pessoas possam frequentar a escola com segurança. A pública. Pública. Uma educação, um ensino público. E que muitas vezes eles, parte da renda deles vão para o ensino privado, que também não garante a educação com a qualidade que eles querem, né? Se mostra, há uma tendência dessas pessoas migrarem da escola pública, dos filhos migrarem da escola pública para as escolas particulares. A partir do momento que vai melhorando a renda, sim. Porque, assim, o recorte de R$ 250,00 per capita, né? Que seria o corte, mais ou menos, das pessoas que estão na nova classe média, ele ainda é muito limitado para a pessoa colocar os dois filhos, por exemplo, numa escola particular. Mas, à medida que esse aumento vai até, chega até R$ 1.000,00 per capita, aí, à medida que eles vão melhorando de vida, é o desejo primordial. Muitas vezes gastam com escola de inglês, informática, outros cursos, né? E os jovens dessa nova classe média, eu não sei se tem esse recorte, eles também valorizam a educação? Eles valorizam e o maior desejo deles é estar, daqui a alguns anos, numa condição muito melhor do que os seus pais, né? E em relação ao consumo de computador e internet? Bem, 50% hoje da nova classe média tem acesso a computador e internet, né? De acordo com o Renato... Em casa? Em casa. De acordo com o Renato Meirelles, do Data Popular, o uso do computador e da internet está extremamente relacionado com o maior nível de escolaridade, com aumento da escolaridade e com mais facilidade para se conseguir um emprego, inclusive. E isso daí, assim, mesmo as pessoas mais velhas também estão procurando usar computadores, o estudo não... Não, aí você tem que falar com o Renato Meirelles, que ele vai te responder super bem, porque é a praia dele, essa questão do consumo mesmo, né? E em relação a outros hábitos de consumo? Então, à medida que as pessoas vão saindo daquele modo de subsistência, é lógico que a cesta de supermercado dela vai ter mais lácteos, mais refrigerantes, mais... Gastam muito com perfumaria, né? Muitos têm comprado o primeiro automóvel, têm se endividado muito com a compra do primeiro automóvel, mas eles querem, lógico, tudo aquilo que eles foram privados historicamente de consumir. Então, está no momento deles de consumir. É muito difícil dizer para eles que nesse momento que eles têm que poupar, que eles... Porque é o momento deles, a vez deles. E uma curiosidade interessante é que eles adoram cartão de crédito, muitos colecionam cartão de crédito e eles têm o hábito de emprestar o cartão de crédito para familiares e para vizinhos. Essa é uma característica bem interessante. Agora, isso também é um motivo de preocupação, né? É um motivo de preocupação. Assim, o grau de endividamento já preocupa o governo também, né? É, eu não sei exatamente o recorte do endividamento da nova classe média, porque hoje em dia é difícil você separar ainda o que é a nova e o que é a antiga. Mas, aparentemente, o que tem saído na mídia é que tem aumentado o endividamento da população brasileira de forma geral. Essa oferta de crédito barato, essa multiplicidade de cartões de créditos também, isso a longo prazo é complicado, né? Sustentar isso é complicado. Mas, de forma geral, essas pessoas são bons pagadores. Uhum. Né? São bons pagadores. É, a tradição é que pobre paga melhor do que rico, né? E, assim, por exemplo, paga mais em dia, tem essa preocupação. Se a vizinha não pagar, você não vai emprestar da outra vez, né? Então, a vizinha tem interesse em pagar para ela poder usar o cartão de crédito novamente da amiga. Bom, então, ao menos o consumo de eletrodomésticos, tudo aquilo que as pessoas sempre sonharam, né? O automóvel, o primeiro automóvel e tal. Viagens também? Viagens também. O sonho do jovem, principalmente da nova classe média, é conhecer o mundo, né? Eles já têm, assim, mais acesso via internet, né? Da vida, além da comunidade. Então, tem aumentado muito viagens, principalmente viagens internas, né? Que tem dado até um certo questão do problema da infraestrutura do país para acolher e suportar essa demanda, nova demanda. Demanda por tudo. Demanda por lazer, demanda por viagem, né? Demanda por escola, por plano de saúde. E já existem muitas ofertas de viagens mais baratas, de planos voltados até para essa população. Inclusive, em alguns aeroportos já tem estandes exclusivos para atender esse público. E em relação à alimentação? Acho que existe algum estudo em que mostra que a classe C consome mais alimentos do que os ricos. Olha, sobre isso eu não saberia falar. Eu já li alguns estudos que essas pessoas são, de forma geral, magras. Mas eu não sei em relação a alimentos especificamente. Sei a questão dos lácteos, de iogurte, coisas que têm entrado, assim... Na cesta, que antes era muito básica. E que vai sendo incrementada. Em relação a serviços, existe alguma visão do que é consumido? Não, a questão de viagens, escolas particulares, planos de saúde. Está começando agora, já tem alguns problemas, já identificados, de alguns cargalos, de alguns planos de saúde. E que, como que vai suprir essa demanda, né? De fazer planos mais baratos, mais simples para essa população. E o que que seriam, assim, os desafios para esse projeto da SAE? O desafio, acho que é principal. O primeiro é delimitar e é compreender essa heterogeneidade. Porque é difícil. O Brasil é, em si, um país heterogêneo, né? Então, entender quem são os anseios deles, o que eles querem, é realmente difícil. E, nesse momento, a SAE está elaborando uma política de mudança, uma proposta de mudança do abono salarial, de forma que ele entre mensalmente na conta das pessoas, aumentando um pouquinho a renda, garantindo um pouquinho o aumento da renda das pessoas. Isso é uma proposta que está em andamento. Já em andamento dentro da SAE. Isso ainda vai passar pelas outras instâncias, com certeza, do governo, né? Já está meio conversado com o Ministério da Fazenda, com o Ministério de Trabalho e Emprego, mas é uma coisa lenta, porque vai... Aquele abono anual. Abono anual. Entraria mensalmente em parcelas. Em parcelas. Isso, existem outras medidas de impacto econômico que vão ser estudadas? É, primeiro, né? Nesse primeiro momento, a gente tem que mapear esse fenômeno, entender ele, né? Eu acho que, talvez, algumas políticas voltadas para a área de educação, mas isso num segundo momento. Na área de educação. Um segundo momento ainda. Ainda não existem propostas concretas, são coisas que ainda estão em estudos, né? É, de forma geral, as políticas, a SAE, ela teve essa iniciativa de fazer esse seminário, de chamar os gestores para debater, mas as políticas, elas vão ter que sair de cada ministério, de cada, da competência de cada um, porque, na verdade, todos os ministérios, eles estão envolvidos com isso. A questão de infraestrutura, por exemplo, a questão de educação, que já tem, hoje em dia, o Fiesc, o ProUni, o ReUni, que tem garantido a essas pessoas o acesso, o Pronatec, a qualificação profissional, a educação. Essas políticas já estão dadas, né? Eu acho que é a questão das pessoas também pegarem essa oportunidade, terem acesso a essa informação para poder usufruir. É, você falou aí, o Pronatec é um grande caminho aí, né? Porque existe um mercado demandando mão de obra técnica, né? Exatamente. Existe a falta dessa mão de obra e é um programa que dá acesso à escola técnica. A escola técnica e aí o emprego, o primeiro emprego, né? A qualificação para a pessoa poder seguir em frente, né? Melhorar de vida. É, você falou uma coisa interessante, quer dizer, o papel da SAI, ele é de jogar algumas, de levar propostas, mas que essa gestão, ela é feita por todos os ministérios, né? O Ministério da Cultura, ele tem um papel fundamental de gerar acesso à cultura para essa população, à educação, à saúde, de garantir um melhor atendimento para essa população. É, o Vale Cultura, por exemplo, que está se aguardando aí a implementação dele, né? Pois é. Que é uma forma. A Previdência, de entender como garantir uma aposentadoria para essas pessoas. Enfim, são muitas políticas em todos os níveis e eu acho que o principal, a função principal daquele seminário foi mostrar para os gestores caminhos, apontar caminhos para que eles compreendam melhor e desenhem políticas para a nova classe média. Você estava falando aí da Previdência e que dentro dessa nova classe média tem muitos empreendedores, né? Tem. Então, realmente vai ser uma discussão. Já tem o microempreendedor individual, já existe alguns políticos. Inclusive, a política agora que foi feita recentemente é o Ministério da Micro e Pequena Empresa, que é para atender também essa população. Muito obrigada pela entrevista. Eu conversei com Alessandra Bortoni Nines, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, sobre a nova classe média brasileira. Se você quiser mais informações, acesse www.sae.gov.br. E você pode rever esta e outras entrevistas pela internet em www.youtube.com.br. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal. NBR e a TV do Governo Federal. E depois, a TV do Governo Federal. Obrigado.